Agora vai ter debate, tá? Porque pra mim, Guardiões é melhor do que a do Batman. Eu prefiro. Porque, ó, o Batman, 8, 10, 7. Guardiões, 9, 9, 9. Na Constância, pra mim é melhor. Mano, eu vou te falar que o 2 eu não achei tão bom assim. Pô, eu prefiro o 2 do que o 1. Eu prefiro o 2 do que o 1. Eu gosto muito mais o 1. Ele é tipo... Lavo minhas mãos. Mano, ele é um filme de introdução perfeito. Onde ele tá apresentando um monte de personagens. E aquele grupo completamente, mano, distópico, tá ligado? Faz sentido no final. Eu achei aquilo incrível. Aquilo se transforma numa família. Eu achei foda. O 2, eu sei que tem mensagem em cima de mensagem. Mas o pai dele e ele no final ganhar aqueles poderes. Aquela luta final é muito ruim pra mim. Ah, eu não acho não, mano. Tem nada a ver aquilo ali. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho ela muito ruim. Por que vocês acham ruim na batalha? Dá pra levar a sério. O que vocês estão levando a sério? É Guardiões, gente. O que vocês estão levando a sério o filme de... É Guardiões da Galáxia. Porra, no primeiro filme que vocês estão falando que é... Primeiro filme que vocês estão falando que é foda, ganha com uma dancinha. Aí vai reclamar do 2, porra. Caramba, Guardiões é isso, porra. O valor do Break, né, mano? Porra, Guardiões é isso, porra. Break vence. Break vence. Ninho, você não choraram com o Yondu. O Yondu, viado. Apesar da luta ser uma merda, eu chorei com o Yondu, viado. Duas vezes, viado. Eu chorei, eu chorei. Aquele funeral, todos os bandidos se reunindo, botando a mão no peito. Puta, nossa. Gente, mas se a gente for analisar... O Baby Groot não saberam qual botão apertar? Ali é uma... Qual negócio é cortar lá? É legal. É engraçado. É engraçado, é engraçado. Mas, tipo, não acrescenta, tá ligado? No meu ponto de vista, tipo... Pô, vou trazer esse filme pro ranking mais alto, porque o Baby Groot não sabia que botão apertar, tá ligado? É engraçado. O Yondu morrendo é do caralho. É do caralho. Mas, tipo assim, tem cenas boas em todos esses filmes que a gente falou aí. Até no Quanto Mania tem cena boa. Não vai ser o ranking. Não tem, não. Discordo. Discordo. Eu gosto da cena do... Eu gosto da cena do... Ixi, olha a dificuldade. Chegando pras formigas. Pô, Vini, mas é do nível da cena boa dos guardiões. Não, mas tô falando... Guardião tem cena 10 barra 10 guardiões. Você é muito exigente, Miguel. Você é muito exigente. Porra. Pô, quanta mania, Truta. Você quer exigir mais? Porra. Ela é... A gente já discutiu isso na Bate Caverna, tá? E a gente falou isso. E, tipo, é a trilogia mais consistente em qualidade. Sim. É a Guardiões da Galáxia. É a mais consistente. Isso só não dá pra tirar. Eu acho todos perto ali quase do 9. E é isso. Tipo, eu acho filmes excelentes. Eu também, tipo, eu prefiro o 2 do 1. Tipo, eu prefiro o 2. Eu não sei se eu prefiro uma... Eu tenho o meu polêmico, eu acho que eu prefiro o 2, depois o primeiro e o terceiro. Mas não que o terceiro seja por último, entendeu? É, o pior é que eu acho o terceiro por último. Caraca, eu achei o terceiro incrível. Mas, tipo, ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá muito próximo dos outros. Pra mim é uma coisa mínima. Pra mim, os todos são no mesmo nível. Mas o meu ranking de preferência é 3, segundo, primeiro. Tá. Patugui. Primeiro... Mano, pra mim é primeiro, terceiro, segundo. Pra mim é terceiro, primeiro, segundo. Só que o legal é que, tipo, assim... Todo mundo aqui fala que o bagulho é bom pra caramba, né? Tipo isso. Não, é lindo, é lindo. É bom pra caramba. Olha, aqui, tá vendo? São todos tão fodas que cada um tem o ranking. Que o Batman é consenso. Cavaleiro, Beguins e o Ressurge é uma fraca. O Guardiões é tão constante que cada um tem o preferido. Eu vou falar pra você uma coisa, mano. Miguel, escuta bem o que eu vou falar pra você. Concordo. Você me convenceu. Como trilogia, Guardiões é melhor. Porque o Batman tem altos e baixos mesmo. O 2, o Cavaleiro das Trevas, ele é perfeito. Ele é o melhor filme que tem nessa lista, tá ligado? Mas, tipo assim, como consistência, o Guardiões... Guardiões é da Play. Se você, tipo assim, tiver despreocupado, você assiste os três filmes de uma vez. Tá ligado? É, tipo, é isso que a gente discutiu lá. Que a pergunta é a trilogia, né? É, trilogia. Tipo, o Batman tem o melhor filme entre as trilogias. Todos. E, tipo... Entre todos. É, e todos. Só que é isso. Tipo, como trilogia... É que o Miguel, Marcelo, é que o Miguel é a canalha. Ele tá me manipulando... De graça. De graça. Me manipulando... Gratuito. Colocando logo a capa... A capa do Cavaleiro das Trevas lá. Eu não tô vendo a trilogia ali. Eu tô vendo o Cavaleiro das Trevas ali. Tem que pensar a trilogia, cara. Ali, ali tá me quebrando aquilo ali, tá ligado? Pô. Miguel é mau caráter. Que isso. Mas é cinema. Miguel, tá ligado? Você manda no meu coração. É. No bem coração. Bem coração. Então, todo mundo concorda que fica na frente ou alguém vota no Batman pra ficar na frente? Eu vou votar no Batman. Tá bom, Marcelo, anda bate de caverna. Tipo, nem o traço, né, mano? Marcelo, você vai de parceiro que tem. Sensacional. Eu vou de Guardiões pela consistência, mas realmente, tipo assim, o segundo filme do Batman, se nem se você somar os três do Guardiões, não dá a mesma nota. Não é? Não é com nada. O meu argumento pra tentar falar da trilogia é só, tipo, é, tipo, que pra mim o Batman tem dois que definiram muito o gênero e por isso ele consegue talvez ser melhor que os três do Guardiões. Eu teria esse argumento, mas... É justo. É justo. É, é isso. É isso. Mas é uma bola bem dividida mesmo isso daí, né? Isso daí é... Aí, ó. E aí, o Gabriel Paz? Gabriel Paz, eu tenho um problema com os vilões dos Guardiões. Os dois primeiros eu nem me importo. E o vilão do terceiro eu acho raso. Acho muito fácil você odiar alguém que machuca um animal indefeso. Dito isso, é a melhor trilogia. E ele com a foto do Batman. É um plot twist. Ele veio com preparo. Com preparo. E ele com a foto do Batman. Porra. Tá preparado, Gabriel Paz. Eu discordo que pra mim o ego é um bom vilão, tá? Só o primeiro eu acho bem fraco. O do primeiro filme é bem fraco. É que o Ronald McDonald é muito capanga. Mas ele é capanga, capanga mesmo. É, é capangão. Porque essa... Porque Equipe Guardiões da Galáxia é qualquer coisa também no começo. Tá ligado? O Star-Lord é um mercenário, tipo assim, todo cagado. Tá ligado? O Rocket e o Groot estão lá junto porque aconteceu. Foi uma cobaia que foi no laboratório. O outro morreu a família toda. A Gamora, tipo assim, que tá tentando alguma coisa. Mas, tipo, é qualquer coisa. Depois que eles vão crescendo. É muito interessante isso. Mas eu concordo. É fraquinho. O ego como vilão eu acho ruim também, tá? Só pra deixar registrado. Ah, não. Dito isso, o que vocês acham de nós lançar aqui um mano a mano entre as duas trilogias? Qual? Guardiões que bate pra trilogia. Manda a mano de trilogia. Eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Nosso quadro. Ó, então, ó. Então vai ser top, ó. E agora, hein? Ai, ai. Vamos falar da atual, a mais recente trilogia encerrada. Deadpool. Teve o primeiro em 2016. O segundo em 2018. E agora, Deadpool e Wolverine. Pra encerrar aí, ó. Eu já vou dar minha nota pra cada um aqui. O primeiro, eu não sou fã. Pra mim, é entre mé e da hora. Nossa. Não sou muito fã do primeiro. O segundo, eu acho entre da hora e bom demais. Eu acho muito divertido esse filme. Acho bem divertido. E o terceiro é o que eu mais gosto dos três. Pra mim é bom demais. Então, ficaria... Ficaria... Eu votaria no... Da hora ou bom demais. Eu acho que da hora tá bom pra trilogia. Da hora. Ahn... Eu tô errado. Por isso. Por isso. Mas é que o primeiro, ele pesa bastante, porque foi realmente muito revolucionário. Então, sem isso... Muito revolucionário. É, tem por isso. Mas o dois, eu acho melhor que o um. Então, fica meio que dois bom demais e um da hora. Então, cara, até daria pra ser um bom demais pra mim. Até daria pra ser um bom demais. Eu coloco, sem sombra de dúvida, essa trilogia é no Bom Demais. Por quê? O um, revolucionário. O dois, ele... Mano, o dois, ele me lembra um show de comédia. Tá ligado? Um Léo Lins da vida. Ele vai no seu limite. Se você não tem estômago pra isso, você vai detestar. Mas ele passou em tudo o que o um propôs. Tá ligado? Em tudo. Na questão sexual, nas piadas pesadas, nas cenas de ação. Em tudo ele escalou. Tá ligado? Na violência. Então, eu falo... Até quando ele tava com o Toco, né? O Toco ali, chega e incomodava quando você olhava. É, é tipo assim, é bem agressivo mesmo, tá ligado? Antes era o Francis. Aí depois veio o Fadassi e o Cable, porra. Daí eu acho que o que deu uma caída realmente foi o terceiro, sabe? O terceiro não acompanhou... É, não acompanhou essa continuidade de agressão, tá ligado? De agressão. Mas mesmo assim é incrível. Então, eu deixo no Bom Demais aí, tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Trilogia foda. Trilogia foda. Eu tinha gravado segunda com o Marcelo e o Miguel do Piuí. Vai chegar no canal em breve. A gente ranqueando o filme lá dos X-Men e do Deadpool. Da hora, da hora. E eu tinha visto lá o do Deadpool. Falei que era bom demais. E eu revi ontem. Reassisti o filme. E, mano, vou te falar. Tinha muita piada que eu não lembrava. Eu me diverti bastante com esse filme de piada. Antes eu tinha falado que eu me diverti com a ação. Mas tem muita piada legal nesse filme, porra. Lembra do Dice Pool? O Deadpool, o samurai lá, o rosto do Ryan Reynolds. Sim, sim. Porra, a cena que ele tá morto lá, caído, cheio de tiro, sem cabeça. E o Dice, tipo, tá tentando ressuscitar ele. Aí ele fala. É, eu acho que morreu. Porra, eu ri pra caralho nessa cena. É o melhor momento dele. É o melhor momento dele. E esse aqui é meio cansativo. É meio cansativo. Qual que é o seu poder? Fazer baliza? Tá ligado? Daí ele faz uma baliza foda. Tá ligado? Fazer baliza. É sensacional isso daí, tá ligado? E o dois eu curto mais também. Porque no um tem muita cena que é o Ryan Reynolds sem máscara. Porque aí é o Ryan Reynolds que a gente não gosta. Tá ligado? Porque ele como ator, ele é... É, aí tem muita coisa do Ryan Reynolds lá. E tu, beleza, não quero. Para, para. É o que me faz gostar menos do primeiro. É, ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você. Só contar com máscara. E o dois ele não tem, cara. O dois é muito bom por isso. Pois é. É bom por isso. E olha só que coincidência. Ele tá aqui em cima, de onde tem um personagem que tá no filme. E de outro que tá no filme também, ó. Ah, é. As participações especiais são muito foda, pai. Tá maluco? Porra. O Wolverine, ele tenta dar o up, né? Ele tenta dar o up para o terceiro ali. Que é o principal diferencial, né? É mais por isso. Porque senão seria mais do mesmo, né? É mais do mesmo. E a minha cena preferida do Deadpool, de todos os filmes, é a cena do Bye Bye. Eu acho muito bom. Ah, é. Porra, tu não gostou, Marcelo, dessa cena? Não, mas já tô de saco cheio disso. Não, mas aí é culpa da internet. Mas a cena é legal pra caralho. A cena é muito boa. A cena é muito boa, mas eu fiquei de saco cheio. Ah, tá bom, mas eu não tô falando do que é saco cheio. Ah, os spoilers? Os spoilers que derrubou? O Bye Bye? Não, é que estão fazendo tanto meme que estão saturando essa cena. É que todo mundo descobriu o Bye Bye da N. Singh. Todo mundo agora... Porra, ele usando o cadáver do Wolverine pra lutar. Porra, é muito foda. E ele dançando. Porra, ele pega... E ele... Caralho, ele arrancando a mandíbula, arrancando o... Mano, é maravilhoso. Porra, é legal pra caralho. Pra mim, o lance da X-Force é melhor, tá? Eu prefiro da X-Force. A X-Force é legal pra caralho. Cara, a X-Force é sensacional. Ele faz a entrevista com todos e literalmente todos passam. A entrevista e depois... Porra, é bom demais. Eles morrendo, chegando na ação. Eu tenho sorte, tá ligado? Tipo assim... Ah, isso não é poder. Todo mundo entra, todo mundo. Até o cara que era contador, eu acho que era contador ou sei lá, de imóveis lá. Corretor de imóveis. Ele ainda... Não, tá precisando muito desse emprego. Puta, é sensacional. O Dupinder fica puto, o Dupinder fica puto. Que ele não entra, o taxista. Ai, caralho. Mas eu acho o terceiro bem legal. Eu acho o terceiro bem divertido. Tá ficando bom demais, é isso? Bom demais. Eu deixo no bom demais. Eu deixo no bom demais. É bem isso, então. Fechou. Então, família, comece a ver vocês. Ele, pra mim, ele nitidamente tá num degrau acima dos outros abaixo aí, do da hora. É constante, né? É constante. Pior é que ele é constante. E uma frase que eu queria lançar aqui antes de ir pro próximo. O traje marrom do Wolverine no filme é melhor do que o amarelo e o azul. É. É porque nos quadrinhos também é melhor, né? Traje marrom. Também. Traje marrom. Ah, que delícia. É o mais legal do filme. Deli... Oi!